Regional Oeste 2 da CNBB destaca um novo empreendimento educacional como gesto da campanha da fraternidade deste ano. A Unifac, Faculdade Católica do Mato Grosso, foi instituída. A faculdade conta com orientação letiva voltada à educação para a paz, tanto para leigos quanto para sacerdotes, um pedido do Papa Francisco no sínodo da Amazônia em 2019. Principalmente agora a instituição da Católica do Mato Grosso, a Unifac, que é uma resposta do Papa Francisco. O Papa Francisco pediu que nós tivéssemos propostas corajosas e nós respondendo a campanha da fraternidade deste ano, a fraternidade e a educação, fala com sabedoria e ensina com amor, instituímos a Unifac, que é a União das Faculdades Católicas do Mato Grosso, que vai dar suporte também na educação, não só dos futuros padres, mas também vai dar um suporte para a formação dos leigos e leigas. Já estamos com 1.700 alunos, já estamos trabalhando. Temos três casas, uma em Cuiabá e duas em Várzea Grande. Nós assumimos esse desafio de unir as universidades católicas aqui do Mato Grosso. Por isso, agora nós contamos também com este empreendimento em vista de uma educação com a identidade católica para todo o Estado. Aliás, a primeira faculdade católica assim dita no Mato Grosso. Tchau, tchau.